Salve, salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje galera eu vou fazer alguma modificação do nosso volante caseiro aqui da nossa série Em busca do volante caseiro com menos de 100 reais E esse upgrade dele aqui vai ser em questão da aparência Vamos tirar essa aparência de papelão aqui que está toda cru Porque ele foi construído todo no papelão como vocês estão vendo aqui ó E vamos tirar essa aparência de papelão nele aqui, vamos envelopar Eu vou passar pra vocês a ideia que eu tenho pra fazer aqui Eu acredito que vocês vão gostar E pra fazer essa modificação galera, esse upgrade do nosso volante aqui Eu postei lá no meu Instagram, arroba gustavogtag, vai até na descrição Deixo uma caixinha pra vocês deixarem lá algumas ideias de upgrades pra fazer aqui o nosso volante E uma dessas ideias foi fazer esse sistema pra melhorar a aparência Tirar essa aparência de papelão, essa forma crua que ele está aqui né, sem acabamento Então vamos fazer essa modificação lá Teve outras também, se você me segue você sabe quais são essas outras E eu vou ver se eu vou conseguir fazer também Mas primeiro vamos com calma uma por uma Então bora fazer esse upgrade aqui no nosso volante caseiro de papelão Da nossa série feita com menos de 100 reais Bom, vamos lá, vou passar a ideia que eu tenho pra vocês Pra fazer esse sistema de upgrade nele, melhorar essa aparência aqui Com certeza já saiu aí no canal algumas gameplays mostrando pra vocês o funcionamento Então de funcionamento esse nosso volante aqui ficou incrível Já fiz drift com ele, já joguei TS, LFS, Seto Cores Cara, já joguei muito game Eu quero também que vocês deixem ideias de games que você quer saber se funciona ou não Mas que o funcionamento desse volante ficou incrível Ele ficou, sem dúvidas E bom, eu tenho aqui duas formas pra fazer esse nosso upgrade de melhorar essa aparência dele A primeira forma eu acho que é a que eu vou utilizar Bom, a primeira é utilizar um sistema de envelopamento Vamos envelopar esse nosso volante aqui Tirar essa cor de papelão aqui, né Essa forma crua que ele está aqui Tanto do campo sequencial, do volante e dos nossos pedais Utilizando papel contact Papel contact é isso aqui, galera Se você não conhece, ó Esse aqui é um papel contact, ó Ele é um papel adesivo, tem de várias cores Tem uns com desenho e tal Esse aqui é um preto fosso Eu acredito que fica bem legal Tem uns que é brilhante Tipo, tem várias coisas, tem muita coisa Ele é um papel que é um adesivo, galera Você tira ele aqui, ele é um adesivo que você consegue colar Só que, porém, galera No papelão ele não cola muito bem Esse adesivo dele pro papelão é muito fraco Ele cola bem, tipo, em madeira Partes lisas A galera usa muito isso aqui pra reformar móveis Tipo, geladeira Cara, isso aqui é utilizado em muita coisa Papel contact é vida Dá pra gente utilizar aqui no nosso projeto também Porém, ele não vai ficar muito bem colado Aqui no nosso projeto Então, por isso A ideia é utilizar o papel contact Só em alguns pontos Por exemplo, o nosso pedal aqui tem partes que é lisa Dá pra colar de boa Agora, no nosso volante Que já tem umas partes que tem umas curvas aqui Não fica legal Aí já vai estragar com a aparência dele Nosso câmbio sequencial tem algumas curvas? Tem Porém, tem bastante parte que é lisa Dá pra utilizar Aqui na caixa do volante já é perfeita Dá pra utilizar tranquilo o nosso papel contact Vai de boa Então, eu vou começar a fazer Esse upgrade com o papel contact Eu tô com um holder aqui bem grandão Um metro de papel contact aqui Depois já mostro pra vocês o adesivo dele Eu vou começar a passar algumas partes do papel contact aqui Vamos ver como ficou esse resultado Então, assista até o final Muito importante você assistir até o final Tanto pra você ajudar o canal Tanto pra você ver o resultado também Do nosso volante aqui Porque durante a construção Que eu vou montando e colando pra vocês aqui Não vai ficar legal Tenho certeza Mas depois com o resultado final Eu acredito que vai ficar incrível Então, bora ver o resultado final E se você curtiu Não esqueça de deixar o seu like Comentar o que você achou aí E dar dica Gustavo, você pode fazer isso ou aquilo E assista até o final Que é muito importante pra você ver o resultado E ajudar o canal Então, bora lá começar essas modificações A nossa aparência do nosso volante caseiro De R$100 E esqueci, galera A segunda opção Que foi pra vocês que eu vi duas A primeira é utilizar o papel contact A segunda era pintar Com tinta guache E qualquer outra tinta Só que no papelão Teria que passar tipo Duas ou três vezes a mesma tinta E ele ia meio que deixar o papelão menos rígido Então, vamos ver Qualquer coisa Eu uso em alguns pontos Eu falo pra vocês Se deu bom ou não I can need a demon star When they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost But I know it's not true I wanna put up all my walls Cause I'm not in the mood But then I cut myself off From the rest of the room I know the time can heal it all If you're patient and soon It can all be worth it All the searching Pain is never really permanent But damn, it hurts, man I can feel all of the turbulence And it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hiding, seek I hide to be far from anxiety I need my space I need my privacy I need some silence Please you're all too loud You don't speak quietly Opinions violently Thrown across every surface It makes me nervous It's the world honestly burning That's all I'm learning Hope that we can make a turn And start reversing All our minds We put the work in We got some work, man I can hear the demons call When they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through Gotta get through this Life is a nuisance Tie up some loose ends I try to be human Find a solution My evolution A place like this It didn't exist You made it like this She can go pick the bad of the good Got a glass halfway I know It's easier to hide Esse aqui O contact na parte toda lisa Da parte da base Dos nossos pedais E galera Esse é o resultado Eu curti pra caramba Achei que ficou muito bom Ficou muito melhor do que tava Pelo menos Só que a gente tem que fazer Alguma coisa nessa outra parte Que com isso aqui As pedaleiras são pretas A base tá preta Isso aqui marrom Com a cor do papelão Ficou meio estranho Vou mostrar pra vocês Olha o jeito que ficou Melhor do que tava Embaixo eu passei as fitas ali Pra ajudarem na cola Aqui do contact Como falei pra vocês O contact não fica muito Bem firme no papelão Porque pra ele O papelão é meio que tipo Areado Áspero Um negócio assim Não cola muito bem não Aí só na parte bem lisa Aí fica bem coladinho Mas as partes que faz curvinha Não fica bom não Qualquer relevo que tiver ali Já atrapalha Ficou bonito Eu gostei Vamos ver o que eu vou fazer Nessa parte que tá em marrom Vamos ver o que eu faço Eu não sei o que eu faço Se eu pinto ou não Porque se eu pintar isso daqui Vai ficar todo preto Vai ficar um negócio muito pretão Vamos ver Vou fazer outras coisas aqui Qualquer coisa eu já retorno Pra vocês verem o resultado Mas ó É isso aqui Curti demais O que vocês acharam galera Comenta aí Curte e comenta Vamos ver o que eu faço Vamos ver o que eu faço Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, beleza? Falou, valeu a nós E fui, espero vocês em nossos próximos Rurais aqui no canal Música 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 Música